Eu tive uma lição hoje de envolvimento, de responsabilidade, de fazer as coisas com uma intenção maior. Não simplesmente fazer, de fazer tudo crescer, para mudar a vida de alguém, para se sentir uma pessoa maior. Hoje a apresentadora Oprah Winfrey, que é conhecida no mundo todo, veio ao Brasil, estava em São Paulo para o evento Legends in Town. Então, em 12 anos, foi a primeira vez que ela veio e falou para uma plateia atenta e emocionada justamente sobre isso. Esses desafios, as superações e a sua trajetória, que é mais do que vitoriosa, é inspiradora, é iluminada. Foi tudo tão lindo. E às vezes, Glenda estava lá também, você viu, né, Glenda? Foi. Parece que ela falava coisas que a gente já sabia. Ela não trouxe nenhuma novidade grande, são coisas que a gente já sabe. como respeito pelos outros, como a bondade, como a vontade de dividir, como a generosidade, como o compartilhamento da sua sabedoria e até dos seus bens materiais. Lições preciosíssimas que na voz de Oprah ganham sentido ainda maior. Com um destaque grande, claro, para o empreendedorismo e as ações de filantropia. Vamos ver? É verdade. Olha, foi muito bonito. E principalmente assim, não se colocar no papel de vítima jamais, né? E sim, você ter aqui, ó, a rédea da sua vida nas suas mãos. O evento foi realizado em parceria com o Grupo Bandeirantes. Teve como foco empreendedorismo, liderança e protagonismo feminino. A apresentação foi da nossa querida Cíntia Martins, que brilhou, que arrasou como sempre. É, detalhe que estava lá com um filhinho de dois meses nos bastidores. É, maravilhosa. Olha ela aí, ó. Olha a mão aí. Ela foi convidada e aí falou, não, mas você acabou com o teu filho lá. Ela falou assim, é a Oprah Win, porque vocês não estão entendendo. Meu filho vai e estava lá no bastidor. Arrasou, Cíntia. Você sempre arrasa, a gente sabe. Sempre arrasa. Um beijo pra você, meu amor. Aproveite a licença maternidade. E o nosso diretor geral de conteúdo da Band, o Rodolfo Schneider, também participou. Mediou o painel que antecedeu a participação da apresentadora norte-americana. Nós tivemos também a participação da apresentadora Ana Paula Padrão, também no painel, falando sobre os desafios da mulher, as realizações e conquistas das mulheres. Então, realmente foi assim, foi uma manhã produtiva, uma manhã inspiradora. E essa questão da gente jamais, jamais se sentir sozinhos ou frágeis, ou então nesse papel de vítima, eu achei muito importante isso, sabe? Não, foram só lições, uma atrás da outra, ao lado da queridíssima Thais Araújo, que mal estava se controlando da emoção. Eu ia tremer se eu tivesse que entrevistar a Oprah. Com certeza. A Thais, que é uma atriz brilhante, ela estava ali no papel de entrevistadora, mas cumpriu maravilhosamente, tietando sim, porque, claro, era impossível. E nessa conversa, a Oprah lembrou da sua infância, da sua infância, perdão, mostrou que entende bem a sua responsabilidade de ser inspiração para milhares de mulheres. Ela disse que, aos cinco anos, essa história foi super bonita, você viu, né? Eu vi. Ela estava lá, pequenininha, interior dos Estados Unidos, sem dinheiro para nada, e ela viu a sua avó dizer, ela estava arrumando a casa, a avó disse, olha bem o que eu faço aqui. Estou limpando a casa, estou pendurando roupa, eu acho, lavando roupa. Presta atenção, porque quando você crescer, você vai ter que fazer isso. Aí ela disse, por dentro dela, dela, Oprah, ela dizia, nananana, vovó, essa não vai ser a minha vida, a sua vida não será a minha. E não foi mesmo, a gente sabe que a Oprah se tornou essa apresentadora incrível, aclamada no mundo todo, uma empreendedora de sucesso e uma das mulheres mais poderosas do mundo, lembrando mais uma coisa rapidinho que ela falou para a Thais, a Thais, naquela entrevista, ela falou assim, quais são os obstáculos? Às vezes você sente muitas críticas, e ela disse uma coisa linda, ela disse, é o seguinte, eu nunca me senti pequena, nunca. Isso, eu nunca estive sozinha. Nunca estive sozinha e nunca me senti pequena. Se Oprah, com a origem difícil que ela teve, chegou nisso, é porque ela nunca se sentiu pequena e que isso esteja dentro de todos nós. Não somos pequenos, não vamos nos tornar pequenados diante de nenhuma dificuldade, de nenhuma crítica, de nenhuma limitação. Então, a gente é maior e está aí. Oprah aprovando isso para a gente. E outra coisa bacana que ela falou também, Zeca, é que teve uma época da vida dela que ela tinha que escolher entre comer o pão, o croissant ou então o ovo. Ela tinha que escolher. Ela pegava ali as moedinhas e tinha que escolher uma coisa ou outra. E aí, ela falou e ela estava com uma amiga dela. E a amiga dela, vendo isso tudo, não a ajudou. Podia ajudar. Podia ter comprado os dois. A amiga podia ter ajudado e não a ajudou. E nesse momento, ela pensava, isso vai passar. Mas um dia, se eu tiver muito dinheiro, eu nunca vou deixar os meus amigos passarem por isso. Eu vou fazer questão de pagar para todo mundo. E é exatamente o que ela faz hoje. E é exatamente isso que ela faz. Bom. Iluminada. Iluminada. Obrigada, Oprah, por ela falar. Obrigada, Oprah. Obrigada, Grupo Bandeirantes, por essa parceria.